Meus amigos, líderes e guerreiros de Israel, reuni a todos porque Deus falou comigo novamente. Ele me incumbiu de dividir as terras de Canaã entre as tribos, menos a tribo de Levi dos sacerdotes. Eles não receberão terras como elas. Isso porque o Senhor, Deus de Israel, já é a nossa herança. Depois que decidirmos os territórios onde ficaram as tribos, os levitas poderão habitar numa cidade dentro do território da tribo de Efraim, onde também ficará o tabernáculo. Estamos felizes com essa decisão. Deus também disse para separarmos as cidades de refúgio que ele mencionou, Moisés. Assim, aquele que matar alguma pessoa sem intenção pode se refugiar em uma dessas cidades. Quanto às tribos de Rubem, Gade e Manassés, lideradas por Boã, Eleazar e Raniel, essas já tinham terras dadas por Moisés no outro lado do Jordão. Essas tribos estão autorizadas a voltarem para lá agora, levando como recompensa por seus esforços parte dos nossos tesouros que conquistamos ao longo dos anos. Finalmente poderemos cultivar e fazer prosperar nossas terras. Podem partir agora e levem o meu agradecimento e de todo o povo ebreu. Quanto às outras tribos, vamos decidir agora como será a divisão das terras, Invernal. Não acredito que estamos vivendo esse momento, meu amigo. Lembro quando eu e você viemos junto com outros espiúhos a Canaá, nos tempos de Moisés. Chegou o momento de tomarmos posse do que nos pertence, a nossa terra prometida. A decisão será justa. Todos terão boas terras em Canaá. A tribo de Judá ficará com a região do Marçal. Aqui a A- 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 Legenda por Sônia Ruberti